As câmeras estão tudo tortas, gente. Puta merda, não tinha visto isso. Olá, pessoas, como vocês estão? Nesse frio maravilhoso. Aparentemente, está a 5 graus aqui em São Paulo. Olha aí. Que maravilha. Que maravilha! Boa noite, Gabriel, Filipovski, Jadson, Tim Toc, Michel. Sejam todos bem-vindos. A essa maratona que, enfim, trocou de jogo, mas não trocou de jogo. Porque eu ainda vou matar o time chefe daquela desgraça. Só queria um pouquinho de paz na minha vida hoje. Às vezes você só quer sentir bem um pouquinho, sabe? Às vezes você não quer sofrer. E hoje eu não quero sofrer, hoje eu quero ser feliz. Então, bora para Kingsfield 4. É, e depois a gente vem aqui logo. Obrigado, Bardo de Boteco, pelos nove meses. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fonfano, pelos oito meses. Obrigado. Seja bem-vindo. É, mas antes de ir para os jogos de vez. É, no último stream pediram para eu mostrar a coleção. Eu não vou travesar todos os jogos sempre aqui. Porque não está uma bagunça a minha prateleira onde estão os jogos. Não arrumei lugar para todos eles. Está cada um no canto diferente. Não tem um cantinho da From ainda. Mas eu queria trazer aqui, rapidamente, antes de começar o Kingsfield. Jogos que são relacionados aos últimos jogos que eu joguei na maratona aqui. Eu já mostrei eles algumas vezes. Obrigado, Power. CCJ, pelos quatorze meses. Obrigado mesmo, moço. Obrigado. É, o Chupa Shaijin. CCJ. Tem aqui o Kingsfield. O Kingsfield não é a Conite 1. Por causa de aproveitar e mostrar a trilogia da Conite. É, triste, mas o lançamento oficial do jogo no Japão realmente é com capinha normal. Não é com aquela capa de jogo de PS1 que é mais grossa. Um pouquinho, um formato um pouquinho diferente. É uma capa de CD tradicional. Esse aqui é o 2, na verdade. Esse é o Kingsfield 2. Esse é o Kingsfield 1. A capa também é de CD. A única diferença é que é transparentinho aqui do lado. É, o 2 só saiu no Japão. Tanto no japonês. O primeiro também tem japonês. Porque a versão em inglês dele é muito cara. E a versão em japonês você acha por... Merreca. É, em alguns lugares. Aí tem um jogo que eu tô muito ansioso pra chegar. Que é o Echo Night 3. Conhecido como Nebula no Japão. E Beyond no Ocidente. Que é o Echo Night que se passa numa estação espacial. É, como você pode ver com um astronautinho aqui. É... E uma noiva. Sempre tem noivos aparentemente nos Echo Night, né? É, tô bem ansioso pra chegar nele. Porque ele é um jogo que as pessoas elogiam bastante. Olha, aparentemente ele tem um demo do Cuon. Não sei se dá pra ver. Mas tem um selinho aqui avisando que tem um demo do Cuon. No jogo. É, aí a gente chega pra desgraceira. Obrigado, Largatixa Show. Pelo sete meses. Obrigado. É... Nós temos Evergrace. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei da coleção. Tanto que ele tá em inglês. Eu fui louco na época. O Kingsfield 4 que eu tô jogando agora também é da minha coleção. Ele é... Um dos poucos jogos que eu tenho em inglês na coleção. Como vocês podem ver. É... Que tá aqui a capa. Mas já vou mostrar. É... Mas tem aqui o Evergrace. Esse... Esse belo jogo aí. Uou! Como ele é bom. E o Forever Kingdom. Ou conhecido também como Evergrace 2. Como tá escrito aqui embaixo. Evergrace 2. É... Em japonês ele é Evergrace 2. E no ocidente ele ficou como o Forever Kingdom. Fazendo a confusão maravilhosa que eu comentei no streaming. Que no comecinho do PS2. Tipo em um ano de PS2. A From Software lançou Evergrace. Forever Kingdom. E Eternal Ring. É... São jogos que não me confundem em minha cabeça. Eu juro pra vocês que eu não fico confuso com eles. E por último o jogo da noite. Kingsfield. No ocidente não tem o 4. Porque tem aquela confusão dos nomes. Dos números tudo né. Que o 1 não saiu no ocidente. Porque na época que o 1 saiu. Não tinha PS1 nos Estados Unidos ainda. É... Que ele saiu na semana do lançamento do PS1 no Japão. E foi demorar quase um ano pra sair no ocidente. Estados Unidos no PS1. Então o Kingsfield 1 não saiu nos Estados Unidos. No ocidente no geral. Só saiu do 2 em diante. Aí o 2 veio como Kingsfield 1. O 3 veio como 2. E o 4 chama Uncensored. No ocidente. E é isso. Eu acho que a versão europeia talvez se chame 4. E a americana é Uncensored. Talvez. Eu acho que tem umas coisas assim. Mas aí é Kingsfield 4. Boa noite Colossus. Eita obrigado Ric... Ricard... Dorda. Ricardo RDA. Pelos 2 meses. E obrigado CSC Junior 94 pelos 20 meses. Obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado a todos os subs, gente. Olá, Ilec. É... O Kingsfield 4, ele... É um jogo que eu já fiz streaming. Eu acho que não deve ter arquivado em nenhum lugar mais hoje em dia. Mas em 2016 eu já tinha feito um streaming dele. Só fez acho que um streaming de umas 4 horas, assim. Deve ter jogado um bocadinho no streaming. É... E foi tudo que eu tinha jogado dele. É, então... Tô bem ansioso pra jogar ele do começo ao fim. Sendo que algumas pessoas dizem que ele é o melhor da série. E eu vi que alguém aí comentou no chat que jogou... Começou a jogar o Kingsfield 2 e agora tá gostando muito. O 2 que você tá jogando é o japonês. No caso, o 2 que você se refere. É o japonês ou o americano? É o que você tá numa ilha ou você já começa explorando um reinozinho? Eu gosto dos dois. Mas eu acho que o que começa no reinozinho, que é o 3 ou o 2 ocidental... Eu acho que ele é o mais amigável pra começar. Fica a dica. Ah, falaram que tá no canal de jogabilidade esquivado. Show, então. Vou aumentar um pouco o brilho aqui, gente. Que eu não tô enxergando nada. Tem muita luz. Na minha cara, não tá nem aparecendo no... 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 No feedback. Eita, Dark Souls 2. Abertura... CG de abertura Dark Souls 2. A Cursed Land lies deep in a dense, colorless forest. Hidden within this land is an ancient city, once known to the forest folk as the Holy Land. Buried in the depths of the city, a warning was discovered long after the rulers have fallen. Grave misfortune will befall those who behold the idol that stares into the darkness. The idol taken from the ancient land led the kingdom down a... Que isso? Quem que é essa Sugar Sparkle aí? Absurdo isso daí. Obrigado, amor. The idol must be returned. Under a dark and cloudy sky, the Sword Master led his men to the ancient land. The cursed land swallowed the soldiers, and all that remained was dark silence. Eu viajando de Dark Souls 2 mesmo. Puta merda. Gosto que aparece alguém na porta da minha casa, aparentemente, mostra o pênis pra gente. Eu já te digo a estátua. E começa o jogo. É... Kingsfield 4. Olha, um item de cura ali, gente. Que legal. Oh, não! Eu morri no primeiro passo que eu dei. O verdadeiro Kingsfield começa agora. Eu fiz de propósito. Eu sabia que essa morte estava ali. só pra mostrar pra vocês o jogo que a gente vai jogar. Ó, o Jardim falou que o único defeito desse jogo é que é muito difícil no começo e vai ficando cada vez mais fácil. Todos os Kingsfields são assim. Exceto quando você chega no último chefe ou na última área e dá um salto de dificuldade ridículo. Mas eu tenho esse sentimento com todos todos os Kingsfields. Eita porra! Obrigado, Killer Joystick, pelos cinco subs de presente. Agradeçam aí Mr. Bison, Dilissauro e outros o sub. E não esqueçam que a gente tem um grupo especial no Discord para quem é subs e padrinhos. Então, link... Pra ter acesso, você tem que linkar a conta do Discord a conta da Twitch e o nosso canal vai aparecer lá pra você. Lá você vai ter toda a comunidade linda, maravilhosa de jogabilidade e o nosso podcast especial e exclusivo do grupo o Dilissa DL e Cedilio. David Bunch! Porra, que saudade de um Kingsfieldzinho. Um detalhe, o 4 era pra começar meio que uma nova saga no universo de Kingsfield porque o 1, 2 e o 3 são relacionados e o 4 ele já tem que uma outra parada. Nossa, você está com bastante facilidade para movimentar e mover a câmera. Tem alguma configuração? Tem costume! Eu já joguei muitos desses jogos da From Software em primeira pessoa e eu já acostumei a me movimentar com ele de uma maneira que parece normal. Eita, teve mais inscrições fora aquelas 5 de presente. Eita, obrigado Aguilar! Eita, obrigado Thalissa! Sugar Sparkle pelos 5 subs de presente. É um absurdo. Para com isso, amor. Para com isso. Mas muito obrigado. Eu gosto que ele fale Here, take this. E não me dá absolutamente nada. É pra você pegar o porrete do lado dele. Mas ó, uma dica. Já que falaram aí. A movimentação desse jogo não usa o analógico. Até usa o analógico pra cima e pra baixo. Tá invertido, mas é alguma coisa. Pelo menos é alguma coisa, né? Eu acho. É, não usa pros lados. Mas olha pra cima e pra baixo invertido. O meu controle normal é L1, R1, Strafe. Você dá o passo pro lado. L2, R2, você olha pra cima e pra baixo. E o de Pad é um controle de tanque. Ou seja, pra cima você anda pra frente. Pros lados você gira. Pra baixo você vai pra trás. Controle de tanque clássico. E pra fazer curva às vezes vai ter gente que vai Ah, tem uma curva aqui. Então eu vou segurar pra cima pra ir pra frente. E apertar pro lado pra girar aqui. Só que o que eu normalmente faço é meio que um drift quando eu vou fazer curva. Eu coloco eu faço assim. Eu coloco o Strafe pro lado oposto. Porque eu sinto que acelera um pouco e deixa um pouco mais fluido a maneira que eu faço curva. Então a dica que eu posso dar pra quem for tentar jogar esses jogos é acostumar a girar dando Strafe do lado oposto assim. Uou! Uou! E é bom pra você contornar também. Você só coloca pro lado e Strafe. Aí você gira em torno de si mesmo em vez de quer dizer você gira em torno de algo você orbita em algo em vez de girar em torno de si mesmo. Quando faz isso. Esse é o último King's Field tradicional Ablimax mas tem dois de PSP depois que são Dungeon Crawlers também. mas é outra pegada. Basicamente só usa o nome King's Field mesmo. Obrigado cinza marrom pelos 13 meses. Obrigado mesmo, viu? Boa noite, Leo. Eu nunca joguei o de PSP, Gil. E só tem em japonês. Eu acho que não tem nem tradução de fã. Os dois King's Fields de PSP que é o King's Field additional 1 e 2 eles só saíram no Japão e eu acho que não tem tradução de fã. Eu esqueci de equipar. Como é que abre o inventário? Bolinha. O esquema de mostrar dano? Ou era só no Red Hot Tower mesmo? Não vibro. Não vibro. Ok. Tipo inventário. Journal. World Guide. Eu nunca tinha visto isso. Ok. Eita, obrigado Fusco. E obrigado Mayato. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Pelos primeiros subs de vocês no canal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E não deixem de linkar a sua conta do Discord e a sua conta da Twitch para ter acesso ao nosso canal especial no Discord onde você vai ter acesso ao nosso grupinho mil e maravilhoso da Comunidade de Jogabilidade e nosso podcast exclusivo o DLC Cedilha famoso de Lissa. Obrigado Arthur Magna pelos oito meses. Obrigado. É, um porrete não me parece uma boa arma para matar uma ponta. Agora o dinheiro pega andando em cima? Não, tem que coisar. Bonfire. Bandeirinha de aranha que a gente viu no CG que era o escuro do pessoal que veio trazer a paradinha para cá. Os armored cores de PSP Vini é basicamente porte das versões de PS2. O único que foi feito para PSP primeiro é o Formula Front que depois ele ganhou uma versão para PS2 mas só em japonês se eu não me engano. Acho que não só no ocidente a versão de PS2. Mas fala que ele não é muito bom parece que ele é um jogo de técnico de times de pilotos você meio que não controla os pilotos você meio que programa eles para eles lutarem sozinho eu acho eu não joguei ele ainda mas acho que é algo do tipo. Mas os armored cores de PSP são basicamente porte das versões de PS2. A Blimax não a Twitch já se manifestou dizendo que o Prime não vai ser em dólar o Prime vai ser o valor de um tier normal de hoje em dia ou seja quando alguém dá um subprime para a gente equivale a um sub tier 1 que é R$7,90. Obrigado. sai daí sai daí não vai entrar na gaveta de novo não Eita, obrigado obrigado Guilherme não ia para você obrigado pelos 11 meses Uh, level up quero mais ponto em força se você quiser dar mais força porque nesses jogos porque nesses jogos normalmente você ganha força batendo nos inimigos e quanto mais força você tem mais rápido você carrega a sua barra de estamina porque a sua barra de estamina é a velocidade que ela enche determinada pelo peso do equipamento mas é uma relação entre o peso do equipamento e sua força no caso pelo menos pelo menos era nos outros Kingsfields imagino que no 4 é a mesma coisa é uma boa pergunta encarnação eu não faço ideia como funciona isso um brasileiro dando sub em canal gringo é uma boa pergunta olha o que nós temos aqui morte igual os filhos da puta eles deixam pra você andar vamos ter que lembrar desse baú aqui pra abrir com chave depois hein Expedition Just Eu gosto tanto de um Drogencrawlerzinho gente porra dá um negócio que esquenta o coraçãozinho nesse frio de 5 gramas obrigado Rafael pelos 5 meses Almoço almoço muito obrigado viu muito obrigado viu mais um baúzinho aqui oh esse já abriu uh luvinha uh essa estatua acho que é save meu top 3 da From até o momento Kingsfield 3 pra sair pra não repetir a série que os meus favoritos são os Kingsfields pra não repetir eu vou dizer que é Kingsfield 3 Armored Core 2 e Echo Knight 2 eu tenho gostado eu tenho gostado bastante eu já gostava bastante de Kingsfield era a única série antiga da From que eu já havia jogado até então eu gosto bastante de Kingsfield tô gostando bastante de Echo Knight gostei dos dois que eu joguei até agora só pra vocês verem olha tem coisa aqui embaixo hein eu só morri com dano mas tem coisa é e o Armored Core ele vacila em alguns em alguns pontos assim ser escroto em dificuldade em algumas partes em muitas partes pra ser sincero mas no geral eu gosto bastante mas no geral eu tô gostando bastante do Armored Core também da série quase que eu caí olhando o chat tem alguma coisa em cima tem um baú lá em cima tem que vir de fora level design o caminhozinho aqui a gente dá contorna ali pega essa bota eu acho que se não me engano se eu correr ali aqui dá pra cair direto na bota mas não deve ser muito seguro vamos dar o contorno devido obrigado Bubu Guedes obrigado uh rapaz esqueci de equipar a luvinha né a estátua tá aqui ó a estátua tá aqui obrigado obrigado Neverx pelos nove meses no seu amor muito obrigado viu amor muito obrigado mesmo eu gosto de uma coisa que eles fazem nessa primeira área que a gente tem acesso que vocês viram que eu achei uma luva no baú tem uma bota ali tem um capacete um pouco mais pra frente que é meio que é uma primeira área pra você encontrar um pouquinho de cada peça dos seus equipamentos pra meio que incentivar olha você explorou aqui a primeira área então toma meio que um setzinho quase pronto de equipamento eles fazem isso um pouco em todo o Kingsfield na verdade mas eu acho que aqui é um pouquinho mais claro o que eles querem te incentivar como eles querem incentivar a exploração do jogo eu geralmente eu gosto bastante dos Kingsfields tem gente que olha pra esse jogo e fala caralho que parada chata pro jogo lento tem que ficar esfregando a cara na parede pra achar as paredes secretas mas não sei tem algo que é muito gostosinho pra mim tem muito gostinho de aventura que me deixa feliz tem como equipar um item de atalho igual nos outros atalho select fica matinho tem um item ali em cima um ovo parece tá vendo não parece um ovo num ninho putz as plantas as plantas deram respawn tem que passar correndo aqui que eu sei que essa parada cai acho que se ah não é mesmo passando correndo não mas você não perde o item é só pra ser cinemático obrigado natan pelos sete meses ah e a trilha desse jogo eu gosto eu gosto da trilha do Kingsway 4 é depois tem um compositor que faz alguns remixes é jogos da From da música de jogos da From e tal chama Alex Roe R O E Alex Roe e ele já fez remix acho que de quase todas as trilhas da From e as vezes ele faz trilhas inspiradas antes do jogo sair então tipo antes do Sekiro sair ele fez um álbum com algumas músicas inspiradas pelos trailers do Sekiro e já fez isso com a The Ring e tal mas ele tem um remix que ele junta duas músicas eu acho que é uma do Dark Souls 2 e uma música do Kingsway 4 que é Dark Alguma Coisa procura Alex Roe Dark no Youtube que eu acho que você encontra é o nome do vídeo vai estar descritivo que é tem coisa do Kingsfield e tal é é uma boa música eu acho eu quero eu quero ver se tem como pegar alguma coisa nesse ninho parece que tem um ninho de fato essas muritinhas parece que dá pra subir nelas e ir pra lá vamos salvar na estátua e se jogar ali algumas vezes acho que não é com a música do Ludwig não mas eu posso estar errado eu acho que é antes do Bloodborne esse remix dele mas se vocês procurarem também é Kingsfield 4 OST Dark vocês vão achar a música também que é o nome da música é Dark alguma coisa eu esqueci o nome da música agora é uma música muito boa do Kingsfield 4 boa noite Michael é Nathan Nathan eu acho que é Nathan é a causa do Cleric Beast olha nossa não lembrava que era como Bloodborne na minha cabeça era mais antiga como é que Bloodborne já está antiga é porra cai igual uma pedra Dark Reality é o nome da música isso Dark Reality obrigado Major Celote provavelmente essa sim então IS eu joguei há muito tempo atrás no PSP então eu não tenho muitas memórias sobre muitas coisas dos IS de PSP eu joguei o Wolf of Elganer Arcafnopsteen e o Seven que o Seven era meu favorito até então e eu lembro que pra PSP o combate deles era divertido o suficiente principalmente o do Seven por isso que eu gostei mais mas ele era meu favorito ainda é meu favorito recentemente eu não sei se foi por isso que você perguntou eu comentei no Vertice que eu comecei a jogar o 8 o Lacrimosa of Dana eu estou no comecinho ainda joguei acho que umas 3 4 horas só e estou curtindo o combate é bem simples até meio cru demais eu acho talvez o negócio está ali só para dar um gostinho é acho que não tem como o combate é bem simples é tipo é quase um musou tipo esmaga o botão e esquiva na hora certa esmaga o botão e esquiva na hora certa é mesmo jogando no Nightmare eu estou jogando no Nightmare porque sou o otário e a única coisa do Nightmare é que você morre com um hit dois hits é mas você mata os inimigos muito rápidos também então isso é bem satisfatório você ver um mar de uns 30 monstros sendo quase um musou você usa uma dos skills neles e eles explodem e você explodir esses monstros já dá ponto suficiente para você usar skill no próximo inimigo então é quase infinita as skills em mobs genéricos ela é mais importante em chefe que esgota mais rápido é até a dinâmica da esquiva no tempo certo então tipo é gostosinho é divertido mas eu não acho muito profundo eu não sei se eu diria que é um bom combate mas é um combate que me diverte e a trilha é um metalzinho farofa gostosinho mesmo o tipo o que eu tô achando do ISO 8 por enquanto por causa dessa dinâmica que eu falei tipo usa uma dos skills mata o monstro e ele já te dá ponto suficiente para usar mais uma dos skills no próximo monstro e quando você entra em uma área tem tipo uns 20 monstros assim é ele tem um ritmo meio viciante porque é tão rápido limpar as áreas e ir para a próxima limpar as áreas e tem tanto item de crafting no mundo que no meu cérebro de hamster eu tô sempre subindo e fazendo alguma coisa então tipo ele é um jogo meio viciante nesse sentido de ah só mais um monstro só mais um crafting só mais uma tela só mais um sei lá só mais uma pessoa que eu vou salvar do nau do naufrágio aqui e tal então você sempre só mais um só mais um só mais isso só mais aquilo ele faz isso muito bem ele é um jogo muito rápido e te permite fazer pequenos progressos com frequência assim isso é gostosinho assim um jogo que tá no oitavo game ter um combate cru killer joystick killer joystick a gente não tá falando de jogo triple A aqui a gente tá falando da nihon falcon killer joystick um estúdio que faz jogo com dois botões um cinto e três chicletes e de alguma forma esses objetos programam e fazem um jogo se eu jogar mais do easel pretendo falar no verticin e também tem uma parada que o normalmente os jogos a série is não eram jogos muito ambiciosos assim tipo os primeiros que saíram lá pra acho que é pra pc 98 é eles eram jogos padrões da época mas depois os jogos eram sempre mais defasados assim tipo mais um jogo de psp com visual simples com combate simples então era jogo de investimento menor em plataformas menores e tal e o 8 lacrimosa of dana ele é um jogo de vita só que né sai do psp pro vita eles já tiveram que dar um salto de gráfico no jogo e principalmente depois que eles lançaram pra ps4 esses jogos então é ele é um jogo um pouco mais ambicioso do que os outros is então ao mesmo tempo ele parece um pouco cru por causa disso porque era meio que um salto grande pro estúdio mas ainda assim as pessoas falam que gostam muito assim o lacrimosa of dana eu acho que todo mundo que eu conheço que jogou gostou bastante obrigado Dani Barreto pelos 6 meses muito obrigado o Lucas do Nautilus por exemplo ele nunca jogou nenhum is jogou o 8 e amou ele obrigado Criex pelos 10 meses muito obrigado eu tô com o remake eu tô com o remake eu tô com o remake do 3 também que é o Celseta engatirado também que ele também tem um combate semelhante ao do 7 e do 8 já saiu o Blaster Master 3 0-3 tô bem ansioso pra ele não tava sabendo o dia exato sabia que tava pra sair mas não lembrava do dia exato espadinha não tem dinheiro desculpa a gente ter parado o jogo pra ler o chat não posso comprar nada posso roubar o vendedor posso tem pra Wii também né deve ter eu acho aí eu confesso que eu não sei não tô entradinho com todos os barris porque as vezes tem item neles não tem furo será que eu quebro eles será que tem como vou dar umas porradas aqui é eu acho que não quebra talvez uma magia de fogo quando a gente aprender magia de fogo queime os barris tem isso aqui também eu sei que eu acho que tinha como quebrar de alguma forma isso aqui também é pra ver eu preciso estar um pouquinho mais forte ou usar magia de fogo quebra com arma pesada correr um pouquinho opa tem que esvaziar essa água eu acho que o is origin é um do que as pessoas gostam killer joystick é é mas ele mas ele mas ele não é tipo ele é pré oito por exemplo sabe ele é o mais antigo assim na série então ele vai ter um combate mais simples visual bem mais simples e tal mas até onde eu sei é as pessoas gostam dele eu gostaria de jogar o nocturne um dia sim o shame game 26 nocturne mas não vai ser por agora não é em rpg meu próximo foco grande vai ser quero muito jogar o shame game 26 5 aproveitar né vai sair esse ano e o tales of arise estou muito animado pelo tales of arise estou bizarramente animado pelo tales of arise eu deveria dizer boa noite the ray eu nunca joguei world ends with you então eu tomei neutro com o nel the world ends with you isso pode significar tanta coisa o caminho da mina que está quebrado o o o o o o rapaz e a dlc do water rides se o andré comprar eu jogo não quero comprar não mas se o andré comprar aí eu jogo como é que é todo dinheiro 150 dá pra comprar uma espada dá pra comprar uma espada vamos comprar uma espada eu vim aqui salvo e eu janto conversando um pouquinho com vocês vigilância 2099 não vi não eu não assisti o evento da anapurna hoje não sei se foi de lá esse jogo mas eu não vi o evento ainda eu tô vindo pra cá ah é pra comprar espada tô maluco não hana ainda não aprenderam a usar analógico nesse jogo vai demorar vai demorar normalmente ah é 180 não tem que ser normalmente não vale a pena comprar muitas armas nesses jogos não em kingsfield no geral quase quase todos os equipamentos que você compra você pode achar no mundo e não muito depois de quando você pode comprar e normalmente é caro esses itens ok vamos vamos jantar como vocês estão vocês já jantaram hoje por algum motivo o tempo de jogo meu ainda tá 000 será que o relógio interno desse ps2 tá morto e ele calcular o tempo de jogo pelo tempo do relógio será que é isso vocês já jantaram gente tô jantando um estrogonofezinho hoje não era o outro de frango gostei andré e vitor jantar sopa sou a favor o demônio do rancor não é um bom chefe colosso tem algum motivo especial pra você tá querendo matar ele você tá querendo pegar os lazulite pra upgrade em tudo é só tipo desafio quero matar o demônio do rancor no rancor é assim é eu acho melhor colosso eu acho a luta com ele meio chata é uma dinâmica que não funciona muito bem no se aquilo pra mim mas uma dica caso você não saiba talvez eu já tenha visto isso é o apito o dedinho quando você coloca um anel que fala que ele afeta espíritos quando você assovia o apito ele fica meio e funciona umas três vezes eu acho que depois disso não funciona mais mas funciona umas três vezes durante a luta pra dar uma estonadinha nele e o guarda-chuva de fogo é excelente também pra usar contra ele é Lotus como eu uso panela elétrica pra fazer arroz eu não refogo nem alho nem cebola se eu fizesse na panela no fogão normal eu refogaria alho e cebola sim eu cresci numa casa que meu pai a maneira que ele fazia alho ele colocava o alho inteiro ele pegava o alho o dente de alho com a pele e tudo e botava no arroz assim aí na hora de comer você tirava o alho da pele e comia o alho inteiro mas o arroz que eu faço mesmo por causa da panela elétrica é só tempero normal mesmo assim porra bons RPGs no Switch Online confesso que poderia ter muito mais mas tem Breath of Fire 1 e 2 podia ter Earthbound podia ter Earthbound podia ter Mario RPG podia ter Mario RPG podia ter Final Fantasy a Square não deixaria afinal de contas eles querem vender de novo pra você sushi você lava o arroz japonês antes de fazer eu lavo todo o arroz antes de fazer quando eu não tô com preguiça quando eu tô com preguiça eu não lavo nenhum mas normalmente eu lavo todos os arroz antes de fazer é eu não sabia que a tradição do Breath of Fire era ruim super nintendo super nintendo estrogonofe pra vocês estrogonofe brasileiro não vem com estrogonofe de receita próxima da original não o que vocês preferem estrogonofe de carne ou de frango eu sei que é uma pergunta meio polêmica pra algumas pessoas a maioria dizendo frango me sinto feliz é com vocês chat porque obviamente os dois estrogonofe são bons mas eu prefiro eu tenho um carinho mais pelo estrogonofe de frango confesso obrigado Psygon pelos 10 meses por real eu apertei errado o botão duas vezes muito obrigado ó fofinho e muito obrigado é pois é quando eu falo estrogonofe pra mim já é frango direto mas eu sei que por exemplo o Tengu eu acho que é uma comida a comida favorita do Tengu é estrogonofe de carne obrigado dog e salsichinha pelos 15 meses mas eu eu cresci comendo só o de frango tipo pouquíssimas vezes ao longo da minha vida eu comi o de carne pra mim eu associo direto estrogonofe e o de frango e eu gosto muito de frango eu gosto muito de frango a minha vida é essa e a kisoba pra mim já é carne vermelha é como se tá nosso mineirinho Andrezinho ainda descansando imagina que tá dormindo agora ah mas aproveitando que a gente tá no momento de conversa eles não tão vendo mas eu tô vendo quando eu olho pra lá enfim tem um trilho no teto com um suporte pra câmera passando nele e desse suporte já tá ligado um cabo HDMI e um cabo de energia de uma câmera pra gente pendurar naquela porra e fazer streaming de lá ainda a gente parafusou e pendurou já um suporte nas paredes que a sala que a gente vai fazer RPG Board Game é pequena então a gente precisa otimizar o máximo possível o espaço então a softbox as iluminações não vai ficar no chão entrepézinho a gente vai parar a gente parafusou um suporte no teto no teto na parede e a softbox vai ficar direto na parede aí já tem uma tvzinha ali para feedback dos streamings falta ligar um pczinho lá já compramos lapela sem fio também para poder fazer streamar de lá com lapela sem fio e tá quase pronto tá quase pronto o RPG só vai voltar depois daí todo mundo ter tomado as duas vacinas mas estando pronto mais streaming de board game e aí Tem surpresas que a gente vai fazer lá também. Lá a gente quer fazer streamings diferentes, mais analógicos, digamos assim. Então vai ter board game, vai ter os RPGs presenciais. E vai ter coisas extras que vocês irão descobrir eventualmente, um dia, quem sabe, talvez. E é isso, tá quase pronto. Vai ser legal, tô bem ansioso. Obrigado, Filipovski! Obrigado mesmo, moço. Obrigado, obrigado. Não, eu só saí pra tomar vacina. Eu saí de casa, durante a pandemia, acho que três vezes. É, uma vez pra me inscrever na Xepa aqui perto, uma vez pra ir no pronto-socorro Cataliça e pra tomar vacina. Foram as vezes que eu saí, não saí mais. Saí só depois da segunda dose. Depois de todo mundo de casa ter tomado a segunda dose. Porque, né, eu posso contrair o vírus e ele não me afetar, mas eu transmiti pras outras pessoas aqui ainda. Então, enquanto não tiver todo mundo aqui de casa tomado a segunda dose, sem trazer gente, sem sair de casa. Obrigado, Gustavo, pelos doze meses e um aninho. Obrigado mesmo, moço. Obrigado, obrigado. Eita, Filipovski. Cara, agora que eu vi que você deu de presente a inscrição, muito obrigado, Filipovski. Agradeço a Soares, já agradeceu. A gente vai mais rápido. Sim, eles mudaram, Alberto. O valor que a gente recebe do Prime hoje em dia é equivalente a um sub normal. Tira um, que é 7,90. Só que não é 7,90 que chega pra gente, eles tiram uma porcentagem deles. Mas é equivalente. É, o Ixin também vai ser uma luta e tanto, Colossus. Boa sorte. Não, eu não tô jogando nos Final Fantasy Pixel Remastered. Eu queria experimentar, mas agora tá foda de tempo. Tem outros jogos que eu prefiro dar preferência agora. Mas eu tenho vontade de rejogar e ver essa versão. Eu vi o pessoal alojando no geral, fora a fonte, né? Eu achei que ia me sentir estranho vendo muita gente, Henrique. Mas eu não senti não. Pra mim foi normal. Parece que é como se eu nunca tivesse ficado preso em casa. Eita, obrigado, Sadão. E obrigado pelo presente. Muito obrigado. Obrigado. Olha aí, All Might. Sempre aí no chat. Agora sub. Obrigado, Arrimatos, pelos nove meses. Nasceu o sub. Obrigado. Sim, o Prime equivale a Sub to 1. Eu não sei, Lec, se a gente vai fazer uma responsabilidade ou não. Depois daquele streaming que o Tengu fez, depois eu e o Rafa aparecemos, eu não sei se a gente vai fazer ou não. Mas a gente vê certinho, porque a gente vai mudar algumas coisas, né? A gente vai adaptar o valor das campanhas pra ficar próximo ao valor dos subs. E a gente vai fazer algumas coisas diferentes pro sub tier 2 ficar mais atrativo pras pessoas também. Tipo, alguns bônus específicos pra tier 2. Quando a gente tiver tudo isso organizadinho, talvez a gente faça um stream em algum momento aí pra falar tudo disso bonitinho, direitinho. Que por enquanto nem a gente sabe exatamente tudo que a gente vai fazer. Obrigado, Arrimatos, pelos cinco subs de presente. Muito obrigado, viu, moço? Obrigado mesmo. Nossa, eu ganhei! É um absurdo, eu já sou a Sub. Será que venceu, tipo, hoje? Obrigado, eu acho. Obrigado, Matos. Muito obrigado, viu, moço? O Prime com quem? Uma boa pergunta. Porque agora com o dinheiro com subs mais barato, eu já dei Sub no Notion no Overloader. Tem que ver pra quem que eu vou dar o Prime desse mês. Eu jurava que eu já tinha feito o Prime desse mês. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, Tigre. E seja bem-vindo. Link à sua conta do Discord, a conta do Twitch, para ter acesso a seu canal especial e o podcast exclusivo. Sadão é uma boa pergunta. Eu não sei te dizer. Se você tá pagando dólar, a gente recebe dólar. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Vou voltar pro joguinho. Depois dessa gigante pausa para a janta. Tem que lembrar que esse jogo tem um botão de corriguinho. Como eu uso o Sub de presente, o Sub quando você ganha, ele soma na sua conta, eu acho, né? Você não é transferível. Obrigado, Sr. Bromélia, pelos 22 meses. Muito obrigado. Esse chão diferente é que ele abre. Cuidado. Não, não tem analógica ainda para controlar a visão desse jogo. Ah, Sadal. Desculpa, Sadal. Peço perdão. É, os bichinhos dos emoçosos, verdade. É parecido. Só falta o ferrãozinho gigante na boca. Eu acho que falei isso no outro stream, mas tô com uma saudade de jogar o Demon's Souls. Caralho, é o mesmo ataque. É o mesmo ataque do Demon's Souls mesmo. Obrigado. Obrigado, Chico Mico. Seja bem-vindo. Obrigado. É, exclamação Discord aí. Oh, caralho. No chat. Sim, o jogo é lento mesmo. A barra de vida, no caso, é a esfera no canto superior direito. O que contorna ela, é aquele C contornando ela. Se eu não me engano, é a minha barra de magia, que eu não tenho ainda. A barra horizontal em cima é barra de estamina. Então, quando eu ataco ela zera. Vai recuperando com o tempo. E a barra de baixo é a estamina da magia. Porque esses jogos, eles têm duas barras de estamina diferentes. Ataque melee e magia, pra você não spamar a magia. Feito um low. Não, todo ataque nesse jogo zera a barra toda. É sempre assim mesmo. Beware poison. Obrigado. Pelo menos avisou. De que ano esse jogo? 2002, como colocaram no chat. 2002? 2002 no ocidente ou no Japão? Olha no exclamação maratona. Vai ter a data do jogo lá. Mas se o chat for no 2002, deve estar certo. É 2001, ok. Ok, aí faz mais sentido. Ok, 2001 no Japão. Vai falar, caramba, já tomo em 2002? É um dragãozinho ali. É um dragãozinho ali. E tá com dor nas costas. É eu quando fico muito tempo nessa cadeira. O dragãozinho ali também é com dor nas costas. O dragãozinho ali também é com dor nas costas. O dragãozinho ali é com dor nas costas. Deve ter lido em português. Desculpa. Eita, lesminha de poison. A Frona tem um negócio com os Kingsfields e Shadow Tower de ter inimigo de poison no começo. No Shadow Tower, o primeiro inimigo do Shadow Tower é uma lesma de poison. Uh, mais botinha. Eu acho que vai rod... Eu não sei, Rafael. Eu ia falar que eu acho que vai rodar de boa. O Other Ring vai rodar de boa no PS4. Mas falaram... Que parte do problema da dificuldade de desenvolvimento do Other Ring era fazer ele rodar bem. Nos consoles da plataforma... PS4, Xbox One, né? Então eu não sei. Puxei. Resistência a stab. Resistência a hit. Como não tem ninguém dando stab stab em mim aqui... Eu vou colocar esse. Uh, ele tem limite de peso também esse. Não lembrava que o 4 tinha limite de peso. Eu trouxe isso do Shadow Tower. É igual o Cyberpunk, eu acho que não vai ser não. Eu preciso de uma coisa que cria poison, o jogo. Vou abrir os dois bolsos. O Shadow Tower, eu joguei um pouquinho dele. Tipo, uns 30, 40 minutinhos. Quando eu descobri que tinha tradução de fã. E... Ele é bem interessante. O combate dele, ele usa analógico, mas não pra controlar a câmera. Mas pra controlar o ataque. Você ataca pelo analógico direito. E o sentido que você faz de movimento no analógico é o sentido que você faz no ataque. E os inimigos, eles têm fraquezas diferentes em partes diferentes do corpo. Então às vezes você pode arrancar o braço fora e o inimigo continuar vivo lutando contra você e coisa do tipo. Então, parece interessante. E ele tem muito foco em arma de fogo. Eu tava vendo, tipo, ele tem metralhadora, lança-chama, bazuca. A magia do jogo é basicamente arma de fogo. O maluquinho aqui? O maluquinho aqui? Ok. Já várias informações. O que eu já imaginava devido a Kingsfield sempre ser assim. A fonte da entrada do lugar que eventualmente vai encher, vai curar nossa vida. A gente vai aprender magia de fogo com os elfos e usar pra abrir caminho. Eu acho que Elden Ring vai ser mais Dark Souls do que Sekiro. É o Dark Souls com pulo. Em mundo aberto e cavalo. Mas eu acho que vai ser mais Dark Souls, mais próximo de Dark Souls. Quando que vai ter barra de estamina, né? Minha Zaki já falou que vai ter barra de estamina, vai ter... Você cria build, vai ter fé, magia, esse tipo de coisa. Então é mais Dark Souls. Uh, Special Vai, ó. Estrus Flask de volta. Ok, Rock of Life. Deve encontrar na mina, né? Ok. Eu não tô procurando passagem secreta, porque eu acho que aqui não deve ter. Obrigado, Parviki, pelo um aninho. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ahá, Esqueleto. Oh, meu querido. Como sempre, a primeira passagem secreta tem um esqueletinho. Pra nos recepcionar. Espero que não seja o esqueleto que sempre mata com um hit. Bem que eu salvei lá fora, então vai tá tudo certo. Uh, ele é Stab Stab. Eu acho. Vamos colocar outra bota. Por enquanto, meu King Silver de favorito é o 3. Uh, safado. Uh, safado. Não, é, não tem botão de defesa nesse King's Field igual a filha do Otávio. Porra, o Esqueleto foi bem mais tranquilo. Ah, haha. É por isso que ele foi tranquilo, filho da puta. Abre essa porta. Abre. Stab Stab Stab. Esse tá maiorzinho, né? É, o Jeff Grubb, até onde eu sei, Léo, ele é confiável. Só que a internet tá tirando o sarro dele porque ele errou alguma previsão recentemente. Não lembro se era The Odding Ring. Algum jogo. Ele falou e ele errou a previsão. E a internet ficou tirando o sarro dele e tal. Mas, até onde eu sei, ele, na maioria das vezes, é confiável sim. Uh, level up. Dinheirinho, dinheirinho. Escudinho, sempre. Pra quem não sabe, é clássico da série já. A primeira passagem secreta. Sempre tem um esqueleto protegendo o baú e o baú sempre tem o primeiro escuro do jogo. É uma tradição que eu... Acho fofinho. É algo muito específico, mas acho fofinho o que eles façam. Sempre. Eu não consigo quebrar esses barris ainda. Eu consigo. Uh. 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 Já viu? Aquele caminho aqui. Vai me dar pó, então, né? Fé da pô. Eu me sinto isolado, sozinho, triste, jogando esse jogo. Eu acho que é essa a ideia. Obrigado, ah, o que que tem que queimar, que o cara tava falando. Obrigado, Killer Joystick. Por mais um presentinho. Muito obrigado, obrigado, moço, obrigado. Vamos salvar, ir no vendedor e comprar matinho de cura poison, porque o jogo não deu matinho de cura poison pra gente. E a gente tá numa dan... Ah, se bem, tem um caminho aqui. Vamos dar uma conferida aqui primeiro. Tá contente com a vibe nórdica de Elden Ring? Nossa, mas a vibe nórdica de Elden Ring é tão... Como que eu posso dizer? Conceitual? Tipo, você bate o olho no jogo e você não pensa. Nossa, que jogo viking. Sabe? Tem inspiração nas runas, na Valkyria e coisas do tipo. Mas a apresentação é tão diferente do comum pra essas coisas que... Até esqueço que o jogo é inspirado em cultura nerd. Tipo, eu faço a impressão nas runas. Tipo, eu faço uma verdadeober... Tipo, eu faço. Tipo, eu faço. É, artbook do Bloodborne Eu comprei em pre-order na Amazon Na época que ele saiu E como o livro não é taxado E na época do livro do Bloodborne O frete não era gigante Eu comprei pela Amazon mesmo A Amazon do Brasil mesmo Às vezes ela traz livro importado Então você acha, se você tem Prime Às vezes você consegue até frete grátis Pra livro importado Mas eu pego pela Amazon mesmo Uh, eu falei que não vale a pena Comprar as paradas na loja É, não, eu não Não joguei Wildest Souls não Vi que o Nautilus lançou vídeo hoje E que o Bruno gostou bastante É Mas não, não joguei Eu não troquei pra espada Porque eu acho que esses bichos devem ser mais fraco A contusão do que corte E nesses jogos tipo de dano normalmente Fazem diferença Uh, eu Gosto do detalhe de ter um cadáver ali Ok, vamos ver 49 de hit 40 slash 30 stab 10 em hit Então Como eu acho Uh, tem durabilidade Olha, tem mais um elemento de Shadow Tower aqui Os equipamentos tem durabilidade agora Eu acho que o porrete deve ser mais útil contra Com aranha e Essas lesminhas Daqui a pouco eu equipo a espada Eles vão equipar o peitinho Tem como saber a fraqueza dos inimigos ou é na base do teste? Infelizmente é na base do teste Boa noite Boa noite, tá tudo certo Vitor Na medida do possível Tá tudo certo Os vídeos pra análise Essas coisas a gente não tem previsão pra voltar não Por enquanto A gente tem ideia de alguns vídeos Eu por exemplo Eu quero fazer um vídeo Não relatando Minha jornada pelos jogos da From Mas Algo Sobre isso Mais ou menos É Mas sem previsão de lançar Por enquanto Eu quero jogar mais jogos da From Pra ter uma Uma base melhor Pra argumentar melhor Sobre o que eu quero falar Mas no geral Sem previsões Infelizmente Por que você recomenda Recomendaria jogar essa série Queria entender sua visão sobre isso Eu assisto e não consigo compreender a vibe Desculpa O que eu gosto nesses jogos Eu no geral gosto de Dungeon Crawler Principalmente Dungeon Crawler De combate em tempo real Como Lanes of Lore É Eye of the Beholder Legend of Green Rock É Kingsfield E por aí vai indo Eu gosto muito da vibe A sensação que o jogo passa Como falaram Nossa Esse jogo passa uma sensação Meio que de solidão E de tristeza E de melancolia E coisas do tipo Eu gosto desse sentimento Meio introspectivo Entre aspas Que esses jogos passam Eu gosto Da exploração Que o mundo oferece Pra mim Uma exploração muito divertida Que me faz Me sentir realmente Um aventureiro Explorando Uma área hostil Inexplorada E Com coisas pra ser encontradas E tal Mas é bem isso Eu gosto da vibe Eu gosto da exploração Eu gosto do momento A momento do jogo Combate não é o melhor do mundo A movimentação é meio lenta Esse tipo de coisa Mas tudo no fundo Assim No geral Forma um pacote Que me agrada bastante Eu sei que não é um jogo Pra todo mundo Mas é uma vibe Que me agrada demais Nossa senhora Quanto slime Esses jogos Hoje em dia São mais difíceis Realmente Por causa da lentidão deles É algo Que depois que você vai Acostumando Pega a dinâmica Do combate Você meio que esquece Que o jogo é lento Pelo menos eu Eu acabo esquecendo Eventualmente Porque como O inimigo é lento A sua barra de estamina Enche devagar Na maior parte das vezes É fudeu morrer Olha o tanto que tira É Vamos lá comprar Os antigos O jogo acaba tendo Uma dinâmica Muito próxima Do que Souls tem Hoje em dia Ou tinha no começo Com Demon's Souls Dark Souls Que era muito De você contornar O inimigo Esperando uma brecha Pra atacar ele Ou pra dar backstab E tal E esses jogos Tem muito disso ainda Porque você Como você é lento E você ataca pouco É Você tem que Meio que abordar O inimigo De uma maneira Oh Tem um caminho Diferente ali Acho que eu vim daqui Não dali Ou vice-versa Então Pra você se proteger Dos ataques Dos monstros Você tem muito Essa dinâmica De ficar contornando eles Enquanto você evita O ataque Enche a estamina Então na minha cabeça Pelo menos Pra mim jogando Enquanto eu tô fazendo Essa dança De contornar os inimigos Evitar ataque Aproxima Afasta Pra levar em conta A animação do ataque Pra acertar na hora certa É Eu acabo esquecendo Que o combate é lento Porque eu fico fazendo Essa dança Na minha cabeça Uh Um antídoto Uh What's a luke é Oh, mas aí o que a gente faz agora? Rock of Life pra salvar a mãe da criança Ou pra dar pro safado Troca da garrafa Esse cachorro pareceu outra coisa Qual o primeiro Kingsfield que eu joguei? O primeiro mesmo Mas eu não recomendo Começar por ele Porque ele é o mais Ele é o pior E é o mais escroto também E tem a estrutura mais sem graça No geral, assim É o pior Eu recomendaria começar no 3 ou no 4 Com os mais amigáveis pra começar O 1 japonês Eu acabo sempre usando a nomenclatura japonesa Já que faz sentido Já que a gente tá falando De todos os jogos de Afron Software É com frequência aqui A gente precisa de uma arma de duas mãos Vamos pra quebrar isso daí É um outro escudinho aqui O 1-1-2-3 É um outro escudo A gente precisa de um nomenclatura japonesa Que een tese de esitario Eu não sei elizador E uma petra Ou seja elizador A gente vê pra mim, né? Ok. Provavelmente a gente vai achar ele morto já com a pedra lá. Tem algum outro antídoto aqui? Ah, pega um antídoto que tem aqui no bairro. Aqui nessa caverninha aqui. Caralho, é mais forte essa porra. Estava mais rápido também, eu acho. Boa noite, Lupe! Oh, caralho, bichinho. Ah, bateu na sua bunda. Tchau. 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 ì Uh, nossa, é bem melhor Obrigado, esqueleto Vocês estão falando de Creepypasta Aquela do Morruind É muito bom mesmo Eu acho que é a minha favorita Quando a gente, as que eu li Pra gravar o dash de Creepypasta Acho que foi o que eu mais gostei A Creepypasta mais famosa do Link Lá, o cara se perde muito O cara se deixa levar e E exagera um pouquinho E perde a credibilidade que tinha no começo Nossa, a fada é rápido Não, 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 não O bicho foi pra lá, mas volta, né Tá voltando até Uh, tá ali, ó, os antigos Não sai bicho do buraco Enquanto tô aqui, por favor São só esses Ok, já é cinco itens de antídoto Acho que dá pra gente ir lá explorar Olha ela Você explora um pouquinho O jogo te dá tudo o que você precisa Leve o design O próximo sentimento é tudo ilusoso O próximo sentimento é tudo o que você precisa E aí O próximo sentimento é tudo o que você precisa Valeu, Tomilho Boa noite E eu vou continuar com o porritinho mais um pouco Porque eu acho Se eu não me engano É... As lesminhas são mais fracas Será que ele não tem um atributo de força separado do level up? Porque tá tão lento ainda o porrete Opa 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 Foi só falar Physical up É... E pra quem leu O Mineco Que eu tenho falado Nos últimos dias aí Terminei o seis Tô no episódio sete Episódio, capítulo Ou qualquer divisão que eles usem Estou... Estou curioso Por enquanto não aconteceu nada de interessante Depois de, sei lá Uma hora e meia Mas... Estou curioso Pela dinâmica diferente O pior dessa maratona foi Spriggan É... Um joguinho de PS1 Acho que foi o último jogo da Frompa PS1 Um dos últimos É... Ele é um jogo que tinha potencial pra ser legal Mas vacila nos inimigos Assim Chefes impossíveis Combate... O seu personagem Ele tem umas possibilidades interessantes pra PS1 Tipo os combos que ele faz e tal Pra um jogo de PS1 você fica Porra, que maneiro Diferente, né? Estão tentando umas coisas loucas aqui Ó, cura Só que os inimigos não... São uma merda, basicamente Os chefes impossíveis Então é um jogo muito sofrido Que sem... Sem save state Pra mim seria impossível terminar ele É igual a privada do Duke Nuke Você enche aos pouquinhos a vida Dos enredos Nenhum tem história muito interessante não Eu colocaria tudo no mesmo lugar Onde... Não existe história Existia um contexto pro jogo existir Uma desculpa Não tem coisa pra quebrar Sim, o Shadow Tower do PS1 eu joguei Mas jogos nessa época, Soares Era... A maioria não tinha uma história muito profunda Era basicamente RPG tinha história Visual Novel tinha história E o resto eu não tinha Não tem história Normalmente os jogos não costumavam ter história mesmo O que é que eu deveria começar a procurar a passagem secreta na mina? Não, acho que sim Uh, eu ganhei uma mordidinha Mas tá tudo bem É, jogo de terror Daquele jeito, né? Agora eu acho que a espada vai ser mais ruim Sim, Echo Night tem uma história interessante Mas é daquele jeito Interessante daquele jeito Para de lutar Desgraçado Para com essa forma Link, se eu quero jogar Crystale, sim Tô só esperando o Xbox chegar Para jogar no Game Pass Um 40? É, eu não vi se o Crystale está no Game Pass do PC não Eu não confirmei Eu sei que no console está no PC, eu não sei Agora eu contorno você, otário Vomita aí para frente Seu merda Uh, importante, hein? Consigo quebrar as madeiras agora Ó, falaram que tem sim No Game Pass do PC Show demais Caralho, é bastante dinheiro esses bichos Ah Ah Forte para cacete É, sim Tô animado para o Game Pass CD Ascent novo saindo direto lá Crystale saindo direto lá Eles dão bastante dinheiro para já te dar o item de cura de volta Você gasta com uma porrada deles Não entra Você não manda em mim? Você não manda em mim? Ah, você não manda em mim? Talvez mande Você não manda em mim? Como eu havia dito Não Nem fudendo o Pikachu Voltei para o começo? Voltei para o começo Show Aproveitar que está aqui Vamos salvar E abrir as portas que Precisava Disso antes Logo a gente volta lá Passa o índio enquanto isso Passa o índio enquanto isso É Tá vendo? Piercing não é Não é bom Contra esse inimigo Trocar Proporrete Acho que é aqui Não Ali é a menina que eu estava Save Vamos subir aqui Que a menina falou que tinha um item na casa Uma porta para quebrar dela Uuuuuh Excelente Não é a menina que eu estava E aí Não é Não é Quem agora é Não é São Caraca tem que se encher mais estabilidade Cogumelo Eita porra Eita porra Espada talvez seja melhor contra ela Cogum 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 Valeu clear joystick Boa noite Passei O jogo ta bonitinho pra época né Como assim? Sacrifice Mind State Wi-Fi Magic Ability É Acabou Do 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 Me dê itens. Eu gostei dessa ideia do mundo mais interativo, quase metroidvania, com isso da arma. Vamos ver se eles fazem isso mais vezes. Tipo, eu sei que tem a paradinha impedindo a porta que precisa de magia de fogo. Mas vai ser meio que uma chave, né? Porque vai ser, por enquanto, é a única porta que a gente conhece. O jogo só tá segurando a gente até a gente conseguir a magia de fogo que acaba sendo uma chave, né? Não uma dinâmica meio metroidvania igual essa que tá sendo com áreas opcionais. Mas interessante. Tinha uma paradinha pra quebrar. Era lá em cima? Tem uns barrios aqui embaixo. Uh! Pode tirar para lá, eu acho. É só fazer uma breve pesquisa aqui. Pessoas do chat. É... De quem tá aí? Eu acho que eu podia fazer a enquete. Enquete de uma vez, né? Tem algum mod pra fazer uma enquete aí? Boa noite, Helena. O que é isso, Trigg? É essa hora? No meio da quinta-feira? A enquete é... Perguntar se a pessoa assistiu... Uh, tem mais um ninho ali Tem uma temática de ninhos mesmo No mundo desse jogo Se quem tá aqui já assistiu eu jogando Legend of Greenrock Que é um jogo que eu tô com vontade de fazer streaming de novo Mas como eu já fiz Eu não sei se as pessoas tem interesse De ver de novo Nome da Poison Na minha cabeça eu tinha uma porta Uma madeirinha pra quebrar aqui Mas não tem Bom, obrigado a intenção Trigger Mas não deu certo Porém as pessoas responderam aqui já A maioria falou que tem interesse De ver E a maioria não viu também Ok Quem sabe eu faço uma pausa Breve Na maratona Pra voltar pro Legend of Greenrock Maroto O filho da puta Vai ter que lembrar que o chão aqui abre Pra quebrar Os lugares Aqui Quebra essa caixa Ou se quebra Porra É A barra de vida Na verdade é a esfera No canto superior direito Esquerdo Esquerdo Desculpa Opa burrice Sim Embaixo da estamina É a barra da estamina Da magia A barra de mana Seria o C Em volta do círculo Obrigado Obrigado Sócio da Light Nós aqui também somos Sócio da Light Com um milhão de computadores Unidos nesse mundo Obrigado Pelos 10 meses Obrigado Não tá tão frio assim não Antigo dias Assim já tá bom Já Mas aí em Curitiba Curitiba não que se preocupe né Eita Alguém quebrou E não fui eu Voltei aqui só pra isso E alguém tirou Esse prazer de mim Não acredito Vou ter que punir Um esqueleto Safado Segundo São Paulo Negócio do computador Segundo A previsão do tempo Aqui do Windows Que fica na barra agora De tarefas Tá 5 graus em São Paulo Mas tá dentro de casa né Aí o frio não chega O frio não passa da parede Não entendi Cristal Caralho O frio não chega Onde você tá Curitiba 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 A gente tira a sarra E acerta Eita 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 Alguém Alguém me vê aí Pra mim Como é que tá Em Monte Verde Minas Gerais Eu acho que o maior frio Que eu já Presenciei Foi lá Que fez Acho que negativo Durante uma madrugada Menos um em Monte Verde Maravilha Maravilha Vacilei Fui ganancioso Fui confiante demais Não pode Dark Souls já ensinou a gente Eita 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 Já Já Gente Com tempo suficiente O planeta se recupera De qualquer coisa Já a vida nele O planeta se recupera Engraçado Por enquanto O 4 Me parece ter menos oportunidade Para a parede secreta Onde estou? Será que estou Em Alagoinha? Pois é Eu vi Essa parada do Canadá Que tá tão quente Que pegou fogo Numa região O legal É a Austrália Em 2020 Comecindo Ano passado É uma boa Pergunta A sócia da Light Uma boa Pergunta Talvez chame Como você pode provar Que quem trabalha No ar Não chama Araújo É Lhama Tem Silent Hill 2 Pra PC O Silent Hill 2 De PC Tem umas correções Da comunidade Que deixa ele rodando Show Hoje em dia E já que né Entre emulador E rodar a versão De PC Mesmo Talvez rodar direto A versão de PC Funcione melhor Que ela não é um porte Muito bom Mas a comunidade Sempre faz maravilhas Ó Ah tá É essa porta Que eu não Consegui Eu ia falar Ó o jogo Dando dica De parede secreta Mas né É a porta Fechada Ó Olha quem está aí Não Eu não joguei Somicide Sadal Eu joguei Uma vez só Na época da faculdade O primeiro Zombicide Confesso Que na época Não me agradou Muito não Aí eu acabei Nunca mais jogando Mas um que eu ouço Elogiar Zombicide É o Black Plague Que é o mais medieval Uh Tem gente Eita É você Tiozinho Rei do Salgado Rei do Salgado A dica que eu te dou É Piora Ou seja Aproveite enquanto pode Ou seja Tá tudo bem Vai passar Pra pior Vai passar Eu também tinha Essas neuras Com 24 anos Continuo tendo Ela com 32 anos E quando eu olho E quando olho pra trás Eu percebo Que eu não precisava Me preocupar Tanto assim É difícil Colocar isso na sua cabeça No momento Que as coisas estão acontecendo Mas tá tudo bem Tô apanhando Para fazer um café bom Com o Noir Da Cold Beach Usando o V60 Com a AeroPress E a Clever Ficou bom Soares Uma coisa que eu tenho percebido Com o tempo Pelo menos eu com a minha habilidade Lixo de barista O Noir Imagina que é Torre Escura Dado o nome Torre Escura Eu tenho muito mais sucesso Em fazer um bom café Na AeroPress Do que na V60 Na V60 Torre Escura Só sai ruim pra mim Na Clever Na AeroPress Eu acho que sai melhor mesmo Principalmente na AeroPress Pra mim Seguindo a receita Do James Hoffman Adaptando pra Torre Escura As dicas que ele dá É O melhor Torre Escura Que eu consigo passar É Assim Mas na V60 Realmente eu não consigo Principalmente na técnica Do Tetsu Na técnica do Tetsu Puta Merda Posso tentar Senhor Mas sócio da Light E outras pessoas Que tão com crise Agora os 24 anos Eu também tava Com 24 anos Eu tava na faculdade Sem rumo Pensando Fudeu É igual vocês falaram Ah, nessa altura Achei que já estaria formado Trabalhando com dinheiro Seguindo a vida Porque é isso Que vendem pra gente Quando a gente Cresce, né Nossos pais De Ah, arruma emprego Ser alguém na vida E talanã Porque eles vendem Um ideal Que não é mais Realidade Pra nossa realidade Eles vendem Eles vendem um ideal Da época Da juventude Deles Que não aplica Mais pra gente O mundo que a gente vive Hoje em dia Tá uma merda Tá uma zona Tá todo mundo fodido Não tem salvação E esse ideal De que Ah, é só formar Na faculdade E Tá tranquilo Já não é realidade Faz tempo, né Infelizmente O que eu tô falando Só tá piorando Eu acho A mente de vocês Eu peço perdão Mas ao mesmo tempo Pra dizer Tipo Não precisa se cobrar Tanto Porque esse sonho Que vende pra gente Que aos 20 anos Você tá casado Com carro Casa própria Não é mais realidade Então não precisa Colocar isso na sua cabeça Não Não se sinta mal Por não ter Feito as suas coisas Aos 20 Aos 30 Porque A nossa realidade É completamente diferente Infelizmente A gente vive num mundo Onde tudo tá muito mais caro E a gente tem menos dinheiro Os dois Ao mesmo tempo Então Eu tive a sorte Do André Me convidar Pra entrar Na jogabilidade E de vocês Apoiarem E permitirem A gente fazer isso Porque eu tava Numa situação Bem terembrosa Da minha vida Assim na época Que eu não saberia O que fazer Como vocês podem ver Na minha entrevista Pré-Patreon É Que eu fiz Na época No vídeozinho Da gente se apresentando Na época do Patreon Eu fiz Um Até conseguir Fazer um ok Moendo mais grosso E aumentando a dose Para 17,5 E 250 ml Mas ainda Fica o gostinho De pneu queimado Essa é a parada Eu comprei Um kitzinho Da Katerina Coffee and Love Que vem Meio que num Lightbox Assim Três cafés É o mesmo grão Com três torras Diferentes E eu comprei Só pra Ver Quanto a torra Realmente influencia No café E Muito Só que os cafés Eu não consegui Tomar eles a tempo E eles ficaram velhos Agora Eu fui tomar Acho que foi ontem Fui tomar A torra escura ontem Que eu fiz o erro De deixar por último E ele envelheceu E no começo Ele era Amargo Mas ele tinha Um corpo legal E era doce Apesar do amargo E eu gostava No começo Um dia que chegou Eu fiz os testes Eu fiz os três juntos Meio que no esquema De cupping E depois fiz um V60 Dos três separados Pra experimentar E não era o meu favorito Mas eu tava curtindo A torra escura Agora que ele envelheceu Acabou É só morte É só pneu queimado É só tristeza E vontade de chorar Inclusive é diferente aqui Tem cara que abre Putz caralho Sadal Ai qual que é a marca Tem uma marca Que vende vários cafés Com óleo de essência Assim Bajo A Bajo tem vários Desses cafés Mas eu não gosto Era Alie Picasso Uma situação complicada Sócio da Light também É Espero que tudo passe Pra vocês Que vocês consigam Se encontrar Numa situação melhor Realmente tá foda Village Village Ah o velho ele passou Pela ponte de alguma forma Por isso que ele tá na igreja Faz sentido Ah eu tô próximo do fim Do Uh Do Realm Reborn Machado Mas eu tô parado lá faz bastante tempo Eu preciso voltar Caralho Caralho O verdadeiro Dark Souls Começa agora Sim As histórias de Kingsfield Se passam no mesmo universo Um dois e o três no mesmo reino O quatro em outro reino Mas se eu não me engano No mesmo universo ainda Porra velho Porra velho Porra velho Ponte quebrada ali Conecta na vila E conecta no templo E no portão da entrada O templo conecta na mina E na casinha E na casinha Da senhora Aí esse mapa Ele representa o que? Não sei A mina eu acho que não é A mina eu acho que não é Templo também eu acho que não Então vai que eu não fui ainda Onde eu acho que não é Onde eu acho que não é Onde eu acho que não é Será que eu consigo abrir? Ficou dinheiro de esqueleto antigo até agora, porra valeu o jogo. Não sei se eu entendi por sem querer, tem 9 ainda pelo menos. Aham, era aqui, ok, quando a gente está no lugar do mapa, o mapa marca a gente, pelo menos isso, show, não dá pra ler a descrição da chave, pelo menos o jogo usa a chave automática já, e a parte da água, a gente não pode ir ainda, eu acho que é isso, aí entre porrete a massa, acho que a massa agora vai ser mais útil. Show. Show. Então a gente equipa a massa e faz o seguinte, eu não usei essa função até hoje, nenhum King's Field, mas acho que vai ser útil agora. já que a gente troca de arma com frequência aqui, você pode vir aqui e desmarcar itens que você não quer que apareça mais na sua lista de coisas. Então volta a ser só esses. como eu estou trocando com frequência entre contusão, corte e tal, acho que vai ser bom, praça limitada. Uh, Wind Crystal. Olha o mapa como a gente já pegou ele, não precisa comprar mais. Vamos guardar dinheiro pro Wind Crystal então. Vamos salvar esse jogado buraco ali, mas antes, vou olhar aqui em cima. Uma caixa no segundo andar de novo ruim daqui. Não tinha não. Lembrei errado. Vamos ver o que é isso aí. Vamos ver o que é isso aí. O que é isso? Ó, já tá enchendo mais rápido um pouco. Hum, muito de coisa. É, jumento. A maioria eu tô curtindo sim. Tem uns que realmente eu não gostei. Mas a maioria eu tô curtindo. Agora tudo que me resta é voltar pra Nina. Será que eu não sou de importância? Eu sou uma pessoa que eu não me conheço ainda. Mas eu recebi a parada que você deveria estar entregando. Eu sou uma pessoa que eu tô curtindo. Eu já salvei lá, mas eu devia ter salvado aqui. Ser rico pra brasileira é ganhar 10 mil por mês. Caralho, Luque, se eu ganhasse 10 mil por mês eu almejaria rico. Assim, não rico, grandes fortunas. Mas porra... Dá pra ir pra Califórnia. Dá pra ir pra muitos lugares. Physical Up, show. Porra, nossa, massa é lenta, né? Oh, mas foi uma só. É, eu penso igual a você, Senan. Eu não quero ser rico, eu não quero ser podre de rico e ter mansões e fortunas. Eu só quero ter uma vida confortável, onde eu possa não passar fome e ter lazer na minha vida, sabe? Comprar coisas que eu quero, me divertir com pessoas que eu amo. E ter uma vida confortável dentro do possível. Não sei se eu explorei tudo aqui pro Rush Area. Vamos voltar rapidinho só pra... Pô, essa massa tá boa. Pois é, errando, exatamente isso. Um mínimo. Uh, bom que essa arma também já quebra as coisas. Eu não quero nem parar pra pensar no futuro, gente. Porque... O nosso trabalho atualmente não é um que rende pra vida toda. E eu não tenho dinheiro pra guardar pra mais velho. Pra ter uma aposentadoria. Então só de pensar nisso, eu tenho uma mini crise existencial. Não iremos lá hoje. Ok, aqui era voltando pro começo. Era a outra curvinha. Porra, herdeiro. Sonho. Eita porra. É Dark Souls mesmo, essa porra. Acho que antes não tinha isso. Da arma que tá assim, dos outros. Isso, vem na minha direção. Eu gosto que nesse jogo todo inimigo dá um pouquinho de dinheiro. Como se fosse quase uma experiência, né? Um RPGzinho mesmo. Que todo monstro que você derrota, mesmo que seja um morcego, dropa uma moedinha. Uh, achei que tinha matado os dois com uma porrada. Um,oticinho mesmo. Um,川al. Um, professor. Um, professor. Ah, professor. Um, professor. Ah, porra, picareta de duas mãos tira o meu escudo, safada Uh, rapaz Quase no peso nosso Ficou bonito Mas, olha aí, tá algo que eu não tinha notado Vamos tentar fazer um corre Aqui nessa água pra ver se ela tira poiva Caralho, o Poison causa mais dano do que a fonte pura Bebe rápido Da biquinha Fazer review de água da bica aqui Acho que eu vou ter que usar o Matinho de Poison Porque a gente não vai passar sozinha não Vamos descer aqui Mas tem algo Aqui em baixo E aí E aí E aí Eita, porra, o cara morreu E aí 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 Olha quem chegou, chat Uh, tem alguém morto ali Ih, deve ser eu sempre falei Eu sei que o cara A gente ia encontrar o marido morto com a pedra ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cogumelo Olha o cogumelo Olha o cogumelo do cogumelo E três de ouro A gente ia terminar E aí E aí E aí E aí Não, 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 não! Ai, tá errado, porra. Ahá! Eita! Vou ficar aqui, aproveitar que eu já estou envenenado e descer o cacete em vocês. Ó, tem aqui, tem aqui, tá vendo? Às vezes a gente tem que aguentar o veneno da vida. Não tem mais nem o veneno da vida aqui, não. Caralho, tá acabando meus antídotos! Eita, porra. Não, 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 não! Ah! Eita, porra! Será que o ar daqui já está envenenando? Não, não. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Eu enchei minha vida lá no... não vai dar tempo. Poison muito forte. Caralho, a água secou. É de sacanagem. Secou a fonte. Uh, upgrade weapons. Não sabia que esse jogo tinha upgrade. Uh, ó, Rock of Life. Tem duas então. Uma escondida lá e uma no cadáver do cara. Vamos dar um pouquinho aqui em cima antes de voltar lá pra baixo. Pra ver se a gente acha mais uns antídotos. Mais item de cura então. E tá. Eita. Eita. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. É bem mais suave esse jogo do que os outros. Talvez ele realmente seja a melhor porta de entrada pra série. Apesar dele poder te matar no primeiro passo, se você pisar errado. Tipo, ele tá dando bastante item de cora, bastante equipamento. O level design dele é bem amigável em apresentar, te dar dicas. Tipo, frestinhas que te mostram o caminho e coisas do tipo. Podia ser a caverna de Poison, podia não ser a primeira área que o jogo quer que você vá? Podia. A câmera controla pelos gatilhos. Aumentar o número nem sempre aumenta a qualidade, Senãs. Deve ter ido salvando. Ah, a madeirinha tá afundando, a madeirinha tá afundando, a madeirinha tá afundando. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter o carinha caído aqui. Mr. Jeans. Corp C. Mas tem até um caminho amigável aqui pra voltar. Porra, show demais. Pra época excelente level design. Eu acho que eu explorei tudo desse lado aqui. Sai dessa porra, sai dessa porra. Show. Achamos duas pedras. Uma pra cada NPC. Tem alguma coisa aqui. Dois minérios de upgrade. Show. Esse jogo é de PS2. 2001 no PS2. Onde morreu mesmo? Morreu não. Pia na puta. Pia na puta. Porra, Kazuko. Vai comer alguma coisa. Eu tô quase em pegar um docinho. Um kitut. Um kitutzinho. Vamos lá salvar sua mãe. Depois eu venho falar contigo. Tô com medo de usar o item e eu gastar ele. Vou salvar por segurança por causa disso. Em vez de dar pra ela eu usar em mim. Perguntaram qual o melhor lore da From até agora dos jogos antigos? O último chefe do Elden Ring de fato tem um... É um belo momento. Dos jogos. Tchau, tchau. Mas tão bonito Erithil. É um lugar que você chega e faz WOW. O segredo do Erithil, Hyrule, é que os inimigos são tudo de papel. Eles batem forte, mas você consegue dar stunlock neles com facilidade. Piauí, é que é um motivo de fazer alguma coisa. Quando vocês acham, você chega e vai fazer alguma coisa. Ou seja, não tem coisas, mas eu temos um motivo de fazer uma ideia. Ou seja, não tem coisa e vai fazer uma ideia. Mas não pode deixar qualquer coisa. A gente tenta falar com o outro lado e a partir de alguma coisa. Show. Por isso, moço. Por isso. Palme vacina. Magia de fogo. Uhul! Sadal, eu acho que a From não voltou mais para o level design do Dark Souls 1, que é muito complicado de fazer. Ele é mais difícil de fazer do que áreas lineares que não conectam entre si, né? Aí eles tentam aquele meio termo de a área em si é um emaranhado de caminhos que vão em volta e se conectam. Mas as áreas são quase lineares entre elas, né? Igual a área no Demon's Souls, por exemplo. Então eu acho que eles fizeram isso no Dark Souls 1 e falaram, uou, trabalho, né? Uou, rapaz. Aí não voltaram mais. Estos flasques. Porra, esqueci de me jogar da... No poço. Vamos queimar aqui primeiro. Ó a manazinha azul subindo. Manazinha não, estamina azul. Uhul! Eu acho que sim, sanãs. Eu acho que tem uma frustração de quem acompanhou o visual do Dark Souls 2 e ele não foi aquilo. Mas eu acho que não é a única coisa, não. Tem tanta gente que não... E não curtiu o jogo e não acompanhou o hype da época. Porque a série Souls, né? Os jogos da From só tem aumentado em popularidade. Cada jogo que ela faz vem de mais do que o anterior. O ápice da popularidade deles é agora, por exemplo, né? E tem muita gente que foi jogar, sei lá, Bloodborne e depois voltou para o 1 e o 2, Dark Souls 3 e voltou para os outros, né? Secure e voltou para os outros. E tem muita gente dessa leva que ainda se decepcionou, de certa forma, com o 2 por causa da expectativa criada pelos outros jogos. Eu não acho que ele seja um jogo ruim, só não é um bom Dark Souls. Mesma coisa em Dark Souls 3, eu fico tirando sarro, falando mal dele e tal. Eu não acho um jogo ruim, eu acho ele um mau Souls. Foi difícil. Acho que pode se dizer que sim, Sadal Que o Dark Souls 2 é o Skyward Sword Do Souls A agulha aqui não voltou a funcionar, né? Volta a água Volta a água Não pode esquecer que tem um baú trancado aqui Mas tem que voltar aqui depois que tem aquela área inundada Tem a parte trancada ali dos esqueletos Perto do vendedor Ah não, o DLC do Dark Souls 1 é melhor que o do 2 Concordo que os DLCs do 2 são bons Mais o... Artorias of the Abyss Porra, DLC é demais Isso em Dark Souls, né? Porque o DLC do Bloodborne também é excelente Ó, eu indo embora e esquecendo de novo de me jogar O melhor online é do 2, de fato Ninguém foi De fato, online do 2 é o melhor Foi o que eu mais joguei e o que mais me diverti Tanto que eu platinei ele duas vezes e tem online pra caralho pra platinar na porra desse jogo Nossa, o 2 Você tem que fazer a Covenant do Sino pra caralho pra caralho pra platinar Você precisa das 30 moedas de co-op E bastante coisa com online no 2 Mas pra farmar essas coisas no offline é mais trabalho ainda, né Rairo? Eu imagino Pra farmar os itens das Covenants A platina mais gostosa do Bloodborne Tranquila de fazer A pior parte é fazer as Calice Dungeon Mas até nisso eu acho melhor fazer Calice Dungeon do que ficar farmando Itens de Covenant ou as Pedras no Demon's Souls Eu vou ficar com eles Ah, A Eu vou abrir aqui Ah, eu vou abrir aqui Markar, será que é fast travel? Tchau, tchau. Oh, guardinha. Falaram para eu mandar oi para você. Brasil 2021. Tchau. 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 Será que dava para ter salvado ele sem matar? A janelinha mostra o baú, clássica do software. Obrigado, saque RG pelos três meses. Obrigado. Muito obrigado. Ah, a gente voltou para aquela parte dos esqueletos, hein? De outro lado. Olha aqui, familiar essa parte. É, estamos aqui, porra. Fogo belo. Fogo belo. Fogo belo. É, eu quero ver a Twin Eternity mesmo. O Rafa vendeu bem o anime. Pera, já saiu fora da caixa que o Rafa falou dele. Isso, vira as costas, vira as costas, muito obrigado. Ó mais um, só mais uma porradinha e vai dar tudo certo. Fica atento senão vai sair um bicho andando aqui dentro dele. Ó, tá com bastante vida esse cara. Caralho, maluco. É, saiu um bichinho correndo, ó. Pê da puta. Ah, foi aqui que eu parei. No outro stream que eu fiz. E aqui que eu vou parar hoje também. Logo mais eu vou parar já. Mas foi tentando fazer um puzzle nessa área aqui que eu parei. Não pode, Picasso, não posso. Queria. Queria. Tá gostoso demais aqui pra mim. Nossa, teve uma passagem secreta. Deve ter esquecido alguma coisa em algum lugar. Não é possível. Que peculiar. Estátua de fogo. Eu acho que eu subi, Bash. Talvez eu subi demais, eu não sei. Porque a Twitch quando você comprar 8 reais em bits. Nesse valor tá embutido já meio que a taxa da Twitch também. Eu não sei quanto é a taxa que a Twitch tira dos bits. No caso a taxa da Twitch ela tira de você quando compra. Quando você passa o bit pra gente o bit vem cru, né. Já vem com a conversão, digamos assim. Mas talvez o sub ajude demais porque o sub é uma métrica que a gente pode usar em coisas, né. Pode usar pra vender o canal, talvez pra algum anunciante, talvez pra agradar a Twitch, conseguir mais emotes e tal. Então talvez o sub ajude mais por causa disso tudo. Não, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Puta puta. O caralho. Eu e o carai Agora sobre PicPay, Padrim, Sub, essas coisas A gente costuma dizer que Escolhe o que for mais confortável pra você Escolhe um lugar onde você vai poder fazer uma assinatura Lá e Deixar rolando enquanto Você puder Porque eu acho que A gente prefere mais um apoio Que seja Num valor que você consiga manter por mais tempo Do que um Investimento grande de cara e depois A pessoa para de apoiar a gente E tal E pra isso ser mais viável É bom você escolher um lugar onde você fique confortável De deixar isso rolando Seja num cartão E coisa Da forma que você prefere Boa noite Matheus Ah e outra coisa sobre subs e beats É a sub vai te dar acesso ao grupo Os beats não vai dar É algo pra você pensar também Num bônus pra você Ainda ali né Não Ainda ali Eu tinha esse cara Aaaaaaah Caralho Tava olhando o chat esqueleto Porra Dá uma Dá uma Dá uma Dá uma paz aí Eita tem alguém Eita tem alguém atrás de mim Caralho Dando pra cacete de queda Três itens de Ah o arqueiro desgraçado Gastei meus itens de cura tudo Quanto que eu tenho Três Dando pra cacete de queda 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 Uh tem um buraco Buraco são perigosos nesse jogo Pedra de tentadores Uh tem uma partinha aqui Uh tem que voltar pra cacete de queda Uh desgraça Não cancelou o ataque dele Ah ele tem arma na outra mão Aqueleto canhoto Não Ah tá de sacanagem Água com veneno Filho da puta Ok a gente precisa da pata do macaco aqui Pra abrir a porta Obrigado Onde será que vai cair? Onde será que isso aqui vai cair? Interessante Interessante Mas interessante isso Esse cristal Caiu em algum lugar A gente procura ele depois No andar de baixo Será que a gente consegue encher o frasco disso? Consegue Poison water Interessante Interessante Me lembra uma parada meio roguelike isso Onde é que vai cair? 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 Acabou Onde é que vai cair? Ok, será que a gente descer essa escada? Opa! Por esse lado a gente acha o cristal ali. Então acendeu a parada, né? Um capacete. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 Gastei minha mana tudo pra matar bichos que... Pra conseguir um item que enche minha mana. Ah, ah, ah ah! Ah... Oh, caralho, mais? Os peitos, vocês guardando essa lápide aí. Pra dizer o mínimo, né? Droga. Eu realmente não tinha nada ali, só a cogumana. Uuuuuh. Uh, item de cura. É muito bom usar a magia pra dar uma stunada e depois um melee. Situações de lugar apertado, assim. Uh, achamos o mercador. É gostoso esse sentimento quando você consegue dar a volta, né? Do mundo. Chegar no lugar que você tava vendo, querendo chegar há tanto tempo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Hã, não é o que eu queria ainda. Boa noite Silva! Boa noite Senanço também. Caramba que faz que eu peguei. Eita! Fire Sword! Uou! Uou! Melhor que tudo do que a espada normal. Ganeiro. Vamos dar uma range aqui então. Tira a espada e picaques que a gente não precisa mais. Como é que está a durabilidade? 95 show. Bastante ainda. Nada mais gostoso que uma parede secreta com item bom atrás. Que você encontra. Não vou ouvir falar. Hoje não é até zerar infelizmente. O jogo tem umas 30 horas. Então... Nem que se eu não dormisse não seria hoje que eu zeraria ele. Talvez o cristal elemental caiu atrás da porta da pata do macaco. Um esqueleto parece. Um esqueleto parece. Um esqueleto parece. Aham. Então acho que eu vou lá. Compro uns itens de cura salve. Eu acho que é isso por hoje. Sim, comecei hoje. Foram 3 horas e 20. Até agora. Tanto que eu parei para jantar no meio. Um esqueleto parecido. Um esqueleto parece que... É muito bom. E dentro de pouquinho. Um esqueleto parece que... Só sei. Então tem um esqueleto. Um esqueleto parece-o, mano. E é um esqueleto parecido. Se é esse! Esse aqui era da... da cela. Vamos fazer isso primeiro. Vamos dar a volta, a gente compra uns itens de cura, salva e volta pra se jogar lá da cela. Vê se o dano da queda compensa matar o esqueleto. Dá pra comprar mais? Agora a gente volta a guardar o Wind Crystal. Vamos dar só um. Valeu, Major. Até a próxima. Esse cotulinho. Esse cotulinho. Boa noite, Pikachu. Até mais. Boa noite, Pikachu. Até mais. Boa noite. Olha o Tengu aí, gente. Esse Tenguzinho. É... É uma boa pergunta, Kazooka. Eu não sei, eu não coloquei ninguém de DM até hoje. Não, eu não tenho critérios. Espera aí, onde fica a cela? As cela não fica. Aqui não... Ah, é aqui. Aqui não acaba, né, Tengu? Aqui é pra sempre. Enquanto tiver esqueleto, nós estamos aqui. Mentira, daqui a pouco eu já tô saindo. Uh, tinha um baú aqui em cima também. Uh, perninhas. Uh, a segunda chave. Eu ia te perguntar... Uh, mais mandíbula. Perguntar, Tengu, se você tá gostando do Samurai Warriors. Mas eu acho que eu vou guardar essa pergunta. Por vértice. Flamação, pauta. Eu acho. Que isso, bom. E aí, eu acho que eu vou guardar esse vídeo. Boa noite, Colosso! Abriu, véi! Caralho, maluco! É o poder do PS2! É virou Mussol, essa porra! Ah, eu não tenho uma terceira chave! Deve estar perdido aqui em algum lugar. É o poder do PS2! Que você que eu tinha dado a magia aquela hora, né? É o poder do PS2! É o poder do PS2! O que eu quero? Eu acho? Ah não, é a mandíbula! Depois tem que ver se essa mandíbula serve de alguma coisa só para vender mesmo. Pelo menos eles são de boa, né? Eles têm paciência com a gente. Não pode dizer que o véio não avisou, né? Tudo repetido para vender. Ainda não, Amorílios! Ainda não passei. Eu acho que eu estou fazendo coisa que eu não fiz da outra vez. Por exemplo, essa sala eu acho que eu não fiz da outra vez. Mas eu não fui para a dungeon que eu estava... É da primeira vez que eu joguei ainda. Eu encontrei a entrada dela e pensei, vem aqui depois! Eu fui fazer outras coisas. É, talvez eu tenha que achar a pata do macaco em outra área do jogo. Aham! Aham! Safado! Filho da puta! Não vai começar a enxurrada de esqueleto de novo, não, né? Putz, cara! Minha mana zerou de novo. Vamos torcer para o cristal estar próximo daqui. Quando a gente usa um cristal para aprender mais magia, enche a mana. Como é que é o teu dinheiro? Dois mil. Quase, quase. Quase. Eita porra! Eu acho que é para a gente levar para o lugar onde eu matei a aranha gigante. E eu acho que isso talvez ative a fonte da entrada do templo lá. Sim. Tem... Tem história? Tem Raiden. Não me pergunte sobre ela. Tem hora lá. Uma show só. Então, pode... Tem hora da morma. Tem hora de ver com o histórico. É bom. Por exemplo, isso aqui é um exemplo De estrutura de história de King's Field Que é meio que a estrutura de Souls até hoje, né? Como a história funciona A história começa bem vago Um reino Pegou a estátua amaldiçoada Tudo começou a dar ruim O exército tentou levar a estátua de volta para o lugar amaldiçoado Todo mundo morreu Aí você é uma das pessoas tentando levar seu objeto amaldiçoado De volta para o lugar de origem dele Para ver se as coisas voltam ao normal No reino das pessoas Que levaram a estátua amaldiçoada Aí você está aprendendo Sobre esse lugar conforme você explora Uhul Rapaz Aí muito da história você vai absorvendo igual Ah, olha Foi aqui que caiu o item Acho que a ideia era que saiu nesse buraco Estranho Light Crystal Ah, por enquanto não está mais jeito de iluminar Vamos ver se a fonte voltou É PS2 O jogo é de 2001 Saiu para PS2 20 aninhos de King's Field 4 Olha aí Desculpa, Tengu Ahá Agora a gente faz o que? Usa água suja para ficar com o Poison Usa magia de curar Poison E pega o Estus Flask Coloca a garrafinha Oh caralho Obrigado Usei a magia de atoa Ué Não é Não dá para curar Poison? Como assim? Eu estou com Poison Ok, né? Pega o Estus Flask Enche com a aguinha Show Mas é É estranho a magia de Poison Ter curado Poison Da bebida Mas é Só acho que eu tinha um matinho Para curar Agora eu preciso de mais frasquinhos Mais Estus Flask Para Encher de aguinha Mas legal Pelo menos que O cristal que a gente desgrudou Da teia de aranha Que estava perto do velho Cai Aonde a gente Ia levar o item Que a gente ia conseguir Depois de fazer o que o velho queria Então Deu tudo certo no final Eu não tenho algo Para colocar aqui ainda E agora o que me resta É ir para a dungeon Que eu parei no outro streaming Então eu vou salvar Salvar Vou salvar aqui E na próxima A gente segue de lá Então Como sempre Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Muito obrigado a todo mundo Que deu sub Muito sub hoje Obrigado gente De verdade Obrigado a todo mundo Que deu os gift subs Tiveram vários gift subs hoje Muito obrigado E é isso Um beijo no coração de vocês Dormam no quentinho Comam bem Se hidratem E até a próxima Um beijo e saideira Tchau Tchau